Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas do sétimo ano. Então hoje nós vamos trabalhar uma temática diferente das temáticas que a gente vinha trabalhando, em outras palavras, vamos trabalhar uma temática nova. E para nossa aula, nós contamos com a ajuda da Kelly. Kelly aqui, nossa intérprete de Libras, que nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Porque a acessibilidade não é apenas importante, é fundamental. Detalhe, né? A gente costuma dizer que a gente tem aqui uma equipe maravilhosa, então a gente já falou aqui da nossa querida Kelly. Mas, por trás das câmeras, a gente tem uma produção que, ó, no linguajar da minha avó, Supimpa. Certo? Foi longe agora, não foi? Então, ó, mas a história é isso, a gente vai longe, a gente viaja longe, né, para resgatar o passado e trazer ele de forma inteligível aqui para todos e todas. Então, a produção aí, por trás das câmeras, com a Isadora Vanessa e com o meu xará Juninho. Então, a equipe, ó, equipe maravilhinda aí, maravilhosa, mega poderosa, ultra power blaster, certo? Então, é isso. E contamos com a ajuda dela, que já estava rindo ali, vocês já escutaram a risada dela, certo? Professora Vanessa, aí, ó, charada, nossa Isadora Vanessa. Exatamente, professor Luciano, professor Luciano chegando hoje aí com surpresas inesperadas, comentários inesperados. Que bom, gente, começar já nesse clima, né, de alegria, de felicidade, uma aula de história que o tema nem é tão feliz assim, né, professor? Só mais, a gente quebra um pouquinho, né, a gente vai falar de um tema super importante, né, a gente fazer essa análise. E já estou aqui no chat, já dei o meu bom dia, aguardando a participação de vocês. Então, vamos embora aqui com a gente, que o tema da aula hoje vai estar massa, viu? Vamos lá. Então, é, a gente vai tentar ver no final aqui se a gente representa, né, o cerne desse tema, né, com uma expressão aqui corporal. Vamos tentar. Mas, não, não, não esperem muita coisa, né, porque o professor, ele não é experto, né, nos movimentos físicos. O experto nos movimentos físicos é o professor Heleno, né, que acabou de sair. Aí, então, nesse sentido, gente, nós vamos trabalhar o processo de colonização portuguesa da América, né? Então, vamos começar com uma pergunta. Você sabe o que significa colonizar? Você já ouviu essa expressão? Acredito que você já tenha ouvido essa expressão. O professor ou a professora de vocês já deve ter trabalhado isso com vocês em sala de aula. Mas, veja, a gente vai partir do conceito de colonizar, certo? Então, colonizar, aqui a gente tem alguns, certo, significados, né? O primeiro, né, fazer com que seja transformada em colônia, ou seja, desenvolver colônia. Exemplo, né, e é o exemplo para a nossa aula. Portugal colonizou o Brasil durante séculos, né? E colonizar também é um modo de habitação de colono, né? Então, o colono, ele vai colonizar um determinado espaço e estabelecer ali uma habitação. Então, algumas civilizações seguem colonizando a África, ou seja, povoando a África ali, ou até mesmo invadindo aquele território e estabelecendo ali moradia, né? Em cima do território ali de outrem, né? De outros. Então, nesse sentido, a gente vai tentar entender hoje o processo de colonização da América empreendido aí pelos portugueses, né? Vamos tentar entender como é que os portugueses, após chegarem aqui ao Brasil, eles iniciaram o processo de colonização. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que apresentar algumas características gerais desse chamado período colonial, né? No caso do Brasil, a colonização do Brasil, ela se dá a partir dos anos 1500 e vai chegar até 1822, né? Que é a data onde nós temos o processo de emancipação política, ou seja, de independência do Brasil, certo? Quando o Brasil, ele vai se libertar, né? Desse processo de colonização portuguesa e vai se constituir como uma nação independente, né? Como um Estado, Estado no sentido de nação independente, né? Então, a gente vê aí só, certo? Levando em consideração que a chegada dos portugueses, ela ocorre no ano 1500, né? Nós estamos em 2022, no caso seriam 522 anos, contando a partir da data de chegada dos portugueses ao Brasil. Desses 522 anos, 322 anos, aproximadamente, né? A gente vai ter período colonial. Então, veja, mais da metade da história do Brasil contada a partir da chegada dos portugueses, né? Porque a história do Brasil, ela começa bem antes, né? Já existiam os povos originais aqui. Então, mas durante um bom tempo, né? Se teve uma visão de mundo baseada no que a gente chama de eurocentrismo, né? Ou seja, o centro da história do mundo era o continente europeu. Então, tudo o que acontecia em outros territórios tinha como base o que estava acontecendo na Europa. Não à toa se fala em processo de descobrimento do Brasil em 1500, porque se leva em consideração o fato de que a história do Brasil naquele período tinha como base a história da Europa. Então, só houve descobrimento do Brasil. Em outras palavras, é o que quer se dizer, né? Só houve o descobrimento do Brasil porque os portugueses saíram da Europa e chegaram aqui em 1500. Mas não é bem assim. A gente já tem... Ah, é, já tinha, né? Os povos originários aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses. Então, só para vocês terem uma noção, aqui no nosso estado de Pernambuco, especificamente no nosso município Recife, já existem relatos de povos indígenas ocupando o território onde hoje nós temos Recife, por volta de uns 500 anos antes da chegada dos portugueses. Então, os portugueses chegando no Brasil por volta de 1500, mas por volta do ano 1000 já existiam povos indígenas ocupando a região de Recife. Então, a gente não pode dizer de forma nenhuma que a história do Brasil começou com a chegada dos portugueses. E por que é que se dizia isso? Porque tomava-se como base, né, para a história de todo mundo, o povo referencial estava centrado na Europa. Então, daí é o que a gente chama de eurocentrismo. Mas hoje, a partir do que a gente chama de estudos decoloniais, ou a partir dos próprios estudos associados, né, à origem dos territórios, no caso nosso, do Brasil, a gente tem novas versões que vão sendo acrescentadas para quebrar com esse paradigma eurocêntrico, né, e formar cada vez mais o que a gente chama de uma história com uma identidade nacional brasileira. Certo? Então, vamos lá. Quais são as características, né, do período colonial aqui no Brasil? Primeiro, como nós fomos colonizados pelos portugueses, nas Américas, né, portugueses e espanhóis, né, quando fundam suas colônias, eles estabelecem essas colônias como colônias de exploração. Ou seja, qual era a função da colônia nesse momento? Fornecimento de gêneros inexistentes na Europa. No caso nosso, do Brasil, portugueses chegam aqui em 1500 em busca de metais preciosos, né, a política econômica desses estados modernos aí europeus era o que a gente chama de mercantilismo. E o mercantilismo, a gente já tem até uma aula sobre isso, né, vocês podem resgatar no canal do YouTube, né, do Educa Recife. Então, a gente já tem uma aula sobre isso e mostra, né, que o mercantilismo, ele era o conjunto de práticas econômicas das monarquias, né, absolutistas, né, e nesse sentido, ou das monarquias europeias modernas ali, nesse sentido, o que é que a gente tem? Um conjunto de práticas econômicas onde a gente vai ter ali, ó, o protecionismo, né, a balança comercial favorável, o metalismo, o bulionismo, e nesse caso, o metalismo era o que guiava a política mercantilista luso-espanhola, ou seja, Portugal e Espanha. Então, eles iam formando, né, fundando ali, invadindo territórios e fundando colônias em busca de ouro e prata. Só que isso não acontece de imediato quando eles chegam aqui no Brasil, os portugueses. Então, eles estabelecem o que a gente chama de colônia de exploração e, inicialmente, eles vão se dedicar, certo, à extração e o envio de madeira de pau-brasil para Portugal. Por quê? Porque não encontrando ouro e prata, no momento, era mais lucrativo para os portugueses continuar com o comércio de especiarias com as índias. Então, as especiarias, em outras palavras, é o que a gente conhece hoje muito como alguns temperos, né? O cravo, a canela, a noz-moscada, certo? E outros produtos, como a seda, certo? O sal, certo? A pimenta do reino também, né? Entra nessa questão dos temperos, né? Dos condimentos, né? Então, naquele período, eram produtos que não existiam em Portugal. Mesma coisa, eles vão trazer essa mentalidade para cá e começam a enviar madeira de pau-brasil, gerando um dos primeiros problemas que a invasão vai trazer para cá, que é o desmatamento desenfreado das florestas de Mata Atlântica. Hoje, nós temos poucas reservas de florestas de Mata Atlântica no território do litoral brasileiro, né? Então, aqui no nosso estado, nós temos algumas, como a Mata Atlântica do território de Aldeia, certo? A Mata Atlântica no caminho que vai para Paudalho, certo? Então, a gente tem essas reservas, né? O próprio Jardim Botânico, ele tem exemplares, né? Da floresta de Mata Atlântica, né? Então, essa primeira característica, né? É a exploração, ou seja, você invade e começa a extrair recursos naturais ali que não existe no seu território para enviar para lá, certo? Outra característica, monocultura, porque no período colonial brasileiro vai se estabelecer o comércio do açúcar, né? Então, a gente vai ter os portugueses trazendo para cá mudas de cana de açúcar que eles já plantavam em ilhas do continente africano e como eles chegam aqui e encontram um solo maçapê, um litoral que favorecia o comércio marítimo, né? Um clima tropical, né? Então, é uma condição climática e geográfica muito semelhante ao que eles já tinham lá nas ilhas africanas e utilizavam para a produção da cana de açúcar. Então, eles trazem mudas para cá e iniciam um plantio das lavouras, né? Nas lavouras de cana de açúcar, produzindo a partir daqui também o açúcar que vai ser necessário para a prática dessa agricultura, né? De exportação, certo? Então, característica, né? Colônia de exploração, monocultura, inicialmente com o plantio da cana de açúcar, agroexportadora, ou seja, era produzido para ser enviado o açúcar para a Europa, né? Para abastecer o mercado europeu. Detalhe, isso deu muito lucro para os portugueses porque o açúcar era um produto de alto valor na Europa, ok? Então, vamos lá, continuando. Outra questão, o latifúndio. Isso vai contribuir, por exemplo, para que a gente tenha, durante o período colonial, o desenvolvimento de uma chamada elite, certo? Latifundiária, ou seja, os senhores de engenho, né? Eles serão pessoas que vão acumular uma grande quantidade de terras. Porque latifúndio seria o quê? Late largo, né? Terra larga, né? Então, ou seja, uma grande propriedade de terra. Então, monocultura, latifúndio e escravidão. Por quê? Porque o trabalho na produção do açúcar era um trabalho escravo. Inicialmente, eles vão tentar colocar ali os povos indígenas, mas aí vai haver uma série de conflitos e eles terminam trazendo para cá os primeiros escravos e escravas africanos, certo? Na realidade, pessoas escravizadas, né? Ninguém nasce na condição de escravo. As pessoas são submetidas à escravidão por imposição de um grupo, geralmente, mais forte. Então, nesse sentido, né? Que usa dessa força para escravizar outras pessoas, retirando delas a sua liberdade. Então, nesse sentido, a gente teria o básico, né? O básico, lembra da palavrinha mel, né? M de monocultura, E de escravidão e o L de latifúndio. Não é de Luciano, não, viu? É de latifúndio. Então, nesse sentido, a gente teria aí o cerne desse sistema colonial, né? Que vai perdurar durante mais de 300, né? Mais de 300 anos aqui no Brasil. Diga lá, professora. E se o sistema, né, professor Luciano, latifúndio, escravismo e monocultura, a gente conhece também como plantation. Plantation, isso, né? Isso, exatamente. O sistema do plantation, certo? Então, e tudo isso, ó, baseado no chamado pacto colonial. Que, na realidade, não era um pacto, né? Era uma imposição da metrópole sobre a colônia, né? O pacto colonial consistia no seguinte. Era o monopólio do comércio da metrópole sobre a colônia. Deixa eu ver se eu botei aqui um gráficozinho. Coloquei, ó. Veja. Então, é isso aqui, ó. Veja, a gente tem a metrópole e a colônia. Vamos trazer, né? Portugal e, no caso nosso, Brasil. Então, a metrópole, ela tem o monopólio do comércio, né? Sobre a colônia. Como é que isso acontece? Eles vão para a colônia, retiram da colônia a matéria-prima. No caso, como a gente falou ali, a madeira de pau-brasil. Então, eles retiram a madeira de pau-brasil, mandam para a metrópole. Que vai produzir vários produtos com aquela madeira e vai devolver os chamados produtos manufaturados para a colônia, que terá a obrigação de comprar esses produtos que vêm da metrópole. Em outras palavras, vamos imaginar o seguinte. Nosso querido produtor Juninho, ele tem na casa dele dois pés de jaca. Aí, o que é que eu faço? Eu invado a casa dele, retiro as jacas todinhas do pé, levo, certo? Produzo uma grande quantidade de doce de jaca e depois eu o abrigo a comprar. Isso é mais ou menos o que acontecia aqui. Certo? Os portugueses vinham, invadiram o território do Brasil, retiravam as matérias-primas, levavam para Portugal para serem manufaturadas e devolviam isso para a colônia, que tinha a obrigação de comprá-los. Então, muitas vezes acontecia, inclusive, de chegarem produtos aqui que não era tanto da necessidade dos colunos, mas pelo pacto colonial, eles tinham a obrigação de comprar aqueles produtos, de receberem e comprarem aqueles produtos. Então, esse aqui é o esqueminha. A colônia manda matéria-prima e compra depois os produtos manufaturados. Isso é o que a gente chama de pacto colonial. Ok? Então, veja. Primeiro período desse processo de colonização do Brasil vai ser o que a gente chama de período pré-colonial. 1500, 1530. E eu explico por quê. Por quê? Nesse período, o Brasil ficou em segundo plano. Como eu disse, não encontraram aqui ouro e prata, só madeira de pau-brasil. Certo? E, nesse sentido, eles resolveram manter ali o foco no comércio, né? Com as índias, né? Porque não encontram metais preciosos aqui. Então, o comércio de especiarias com as índias era mais lucrativo. Dava mais dinheiro, né? Para os cofres portugueses. Então, o Brasil fica em segundo plano. Então, nesse período, somente a exploração do pau-brasil, que era utilizado para a fabricação de tintura para tecidos, e móveis, né? Também, barcos, casas. A exploração nômade e predatória, né? Ou seja, eles extraíam isso aqui sem a preocupação com a reposição, né? Que é, inclusive, um dos focos hoje da atualidade, a questão da agricultura. Na realidade, a ecologia, né? Com as práticas ecológicas sustentáveis, né? Que a gente chama. Então, nesse sentido, é você retirar, Mas, quando você fala de um produto, né? Que você sabe que retirar sem repor, ele vai ser extinto. Então, você tem que se preocupar com a reposição desses produtos, né? Então, por exemplo, existem hoje já indústrias de papel, certo? Que reutilizam, né? Que fazem o reflorestamento, né? De algumas áreas. Por quê? O papel, a matéria-prima para a fabricação do papel é a celulose, que é extraída de algumas madeiras, né? De algumas árvores, né? Então, a indústria do papel, ela vai lá, retira as árvores, faz o reflorestamento, né? Porque existe aquela preocupação em repor, que é uma coisa até inteligente, né? Você repor aquilo de que você vai precisar, porque, se você sustenta com aquilo, acabou aquele recurso, você vai obter de onde? Então, é até uma questão de inteligência, né, professor? Exatamente, garantir para as próximas gerações, né? Exatamente, porque quando a gente está pensando aí na sustentabilidade, repor esses recursos, a gente está não só pensando na nossa geração, como garantir também que esses recursos cheguem para outras gerações, as gerações futuras, né? Então, é importantíssimo pensar nesse sentido. E, nesse sentido, continuando aqui, o que é que acontecia? Essa exploração, ela se utilizava do escambo com os índios. O que é o escambo? É a troca de produto por produto. Então, os portugueses faziam o seguinte, apresentavam ali um espelho, né, para o índio. O índio, na verdade, o indígena, né? A expressão correta seria essa. O indígena, né? Ou povo originário, né? Então, o indígena, ele não tinha contato com o espelho. Ele viu o espelho, ficava curioso, e o caba fazia o seguinte, ó, tu vai ali, derruba três árvores daquela, a madeira, que eu te dou o espelho. Aí, eles iam, derrubavam, traziam, trocavam pelo espelho, né? Só que, qual é a questão? Os portugueses queriam que os indígenas continuassem trabalhando ali. Mas, na ótica dos indígenas, né, ele conseguiu o que ele queria, então, tá de boa, volta lá para a tribo dele. E, essa questão da imposição, né, do trabalho sobre os indígenas pelos portugueses vai gerar conflitos. mais na frente, né, porque eles estabelecem ali a mentalidade escravagista, né, ou, é, para com essa população. Isso vai gerar conflitos e vai ser uma das razões também pelas quais, mais na frente, eles vão trazer os escravos africanos. Mas, veja, só que nesse período, começaram a ocorrer incursões, ou seja, invasões estrangeiras, né, de espanhóis e franceses. Então, com medo de perder o território, né, que, pelo Tratado de Tordesilhas, né, fazia parte, né, do, do, de Portugal, era português, né, por força do Tratado de Tordesilhas, eles organizam expedições guarda-costas, né, que eram o quê? Eram embarcações que ficavam patrulhando o litoral brasileiro, né, posse dos portugueses, em busca de invasores estrangeiros, né, para afundar aquele navio. Mas, veja, o litoral brasileiro é extenso, algo em torno de 8.500 quilômetros de litoral, certo? Ou mais. E, nesse sentido, terminam sendo um fracasso. Aí, com medo, né, aqui, ó, a madeira de pau-brasil, ó, a gente falou dela, né, árvore muito bonita, né? E detalhe, viu? Hoje, essas árvores, elas tinham um tronco mais fino, mas, na época, né, da colonização, as árvores, elas tinham um tronco bem mais grosso, né, um tronco que chegava, às vezes, a quase dois metros, assim, de largura, né, eram árvores bem mais, mais fortes, né, e maiores, mas aí foram tirando, tirando, e, nesse sentido, elas não se desenvolveram tanto na atualidade agora, como eram de forma, eram no passado, né? Então, nesse sentido, ó, a ameaça de invasão, né, estrangeira, levou os portugueses a tomarem posse de forma mais efetiva da terra, né? Então, o medo de perder as terras para os invasores, né? A decadência do comércio com as índias, o comércio de especiarias, ele passou a não ser tão lucrativo, certo? E a esperança de encontrar metais preciosos levaram os portugueses a iniciarem o processo efetivo de colonização do Brasil. Então, nesse sentido, o que é que a gente vai ter? Inicialmente, eles estabelecem o sistema de capitanias hereditárias, né? Que a gente tem um mapa do Brasil e outras palavras, ó. Esse território aqui, essa linha aqui, é a linha do Tratado de Tordesilhas, território português, território espanhol. E aqui, eles vão dividir o território, né, que pertencia a Portugal, por meio do Tratado de Tordesilhas, em 15 lotes, né, de terra paralelos, certo? Que foram entregues, cada um, a integrantes, certo? Integrantes do governo português, né? Ou seja, pessoas de confiança do rei, certo? Então, eram entregues por meio de uma chamada carta de doação, que era a escritura, como se fosse a escritura do imóvel, né, de um imóvel. Hoje, você compra, né, uma casa, um apartamento, então, o documento, né, de posse, né, daquele imóvel, é a escritura, né, dada pelo banco, né, ou pela construtora, né, a qual você comprou ali o terreno, ou a casa ou o apartamento. Então, nesse sentido, a carta de doação era um documento real, né, que transferia a posse da terra para aquele capitão donatário, né? E, nesse sentido, o capitão donatário, ele recebia um lote de terra e recebia uma outra carta, que era o foral, que tinha ali os direitos e deveres, né, desses donatários. Dentre esses direitos e deveres estavam, né, direito de aplicar a justiça, escravizar indígenas e doar seis marias, que eram lotes de terra, né, das capitanias que ele podia colocar para outras pessoas administrarem ali em seu nome. E, entre os deveres, né, fundar povoados, cobrar impostos e defender, defender os territórios. E isso não deu muito certo, né, não deu muito certo esse sistema de capitanias, porque apenas duas delas prosperaram, Pernambuco e São Vicente, que pertence ao atual estado de São Paulo. Mas, com isso, né, com esse declínio aí, esse insucesso, né, das capitanias, os portugueses resolveram estabelecer aqui o sistema de governo geral. Porém, isso a gente vai conversar com vocês, explicar para vocês na nossa próxima aula, porque o nosso tempo acabou. E, nesse sentido, eu disse, né, que ia encerrar a aula dizendo o que é que aconteceu, né, com o Brasil, com os povos indígenas aqui do território brasileiro, a partir da chegada dos portugueses. E, ó, o movimento foi o seguinte, foi aquele, né, é como se fosse um funk, né, chão, 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 porque foi só ladeira abaixo, né, quando os portugueses chegaram aqui. para os povos que existiam aqui, só ladeira abaixo, foram escravizados, guerra, extermínio dos indígenas, mas isso a gente também conta para vocês na nossa próxima aula. Valeu, Kelly! Valeu, professora Vanessa! Valeu, professor Luciano! Um beijo, meu povo do sétimo ano e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, gente! É isso! E eu fui! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi...